Dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data remete à morte de zumbi dos palmares. Falamos com a extensionista e coordenadora estadual de assistência técnica e extensão rural e social com comunidades remanescentes de quilombos no Rio Grande do Sul, Regina Miranda, para falar sobre a programação para essa data. Essa data foi uma disputa do movimento negro no Brasil muito longa, que vem em oposição ao 13 de maio, que é uma data da abolição que não é representativa para a comunidade negra, sendo essa abolição uma abolição sem reparação, feita com uma lei de um único artigo. Então, historicamente, o movimento negro disputa essa data de zumbi dos palmares, que foi um grande guerreiro, protagonista de uma luta anti-escravista, que morreu em 1695, em Alagoas, na Serra da Barriga. E a comunidade negra se vê representada, então, por essa data. E foi uma disputa muito longa, e é importante destacar que a data do 20 de novembro, ela é um ideário de militantes do movimento negro do Rio Grande do Sul. E essa data, ela é importante para o combate ao racismo, que está permeando todas as relações da nossa sociedade. É um país que se serviu por mais de 400, por quase 400 anos de trabalho escravizado de pessoas negras. Dá para se dizer que o racismo, ele está incrustado em todos os tipos de relações institucionais e pessoais da nossa sociedade. O que está previsto através da nossa instituição? Nós promovemos um curso até com povos remanescentes de quilombos durante todo esse ano, que teve sete aulas já virtuais, travando debates sobre assistência técnica com povos tradicionais quilombolas e os seus direitos, trazendo os gestores federais, gestores estaduais para falar das suas ações com esses povos. E no dia 26 e 27 nós vamos ter uma aula presencial desse curso para todos os extensionistas do Estado. Vai ser na cidade de Santa Maria, no centro do Estado. Aquela região tem muitas comunidades quilombolas. Onde então debateremos os direitos à inclusão racial das comunidades de remanescentes de quilombos. Vai estar presente o Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, falando sobre a patrimonialização dos bens culturais quilombolas. Vai estar a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, falando do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E nessa oportunidade nós vamos realizar o lançamento do catálogo da presença quilombola no artesanato gaúcho. É a segunda edição desse catálogo. Vão participar 40 artesãos de todo o Estado com o seu fazer no artesanato, utilizando matéria-prima do meio rural e outras matérias-primas. A valorização, então, desse viés cultural, que é muito forte nas comunidades quilombolas. E também vai ter uma amostra de sementes e mudas criolas, que é outro viés forte da cultura quilombola, que é a preservação das espécies criolas de sementes, espécies alimentícias, plantas de uso medicinal, plantas de uso ritualístico, que as comunidades quilombolas são repletas.